Hoje é dia do martírio de São João Batista, defensor da família. Desse grande profeta, posto entre o Antigo e o Novo Testamento, é conhecida a festa no dia 24 de junho, é o dia do nascimento, celebrado com grande solenidade, pois é a aurora da vinda de Cristo. Hoje é o dia de sua morte por degolação. João Batista é o protótipo do profeta, o homem possuído totalmente pela missão de pregar a palavra, de anunciar aos homens a vontade divina. Nada pode demovê-lo desta missão, nada pode intimidá-lo. O próprio Cristo apresentou sua figura como símbolo vivo da face ascética da religião. Certo dia, chegaram os mensageiros de João Batista, propondo a Jesus uma dúvida sobre o Messias. Tendo eles partido, começou Jesus a falar de João. Que fosses ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Mas que fosses ver, um homem vestido de roupas delicadas? Mas os que vestem roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Mas que fosses ver, um profeta? Sim, eu vos digo, é mais do que um profeta. Na verdade, vos digo, dentre os nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Mateus 11, dos 7 a 11. A missão de João Batista foi a de precursor do Messias. Ele deu testemunho de Cristo pelas altas virtudes, pelas rigorosas penitências, pela palavra vigorosa em denunciar os vícios, as injustiças, animando a sociedade judaica a converter-se a Deus na sinceridade do coração. A frente do governo da Galiléia estava Herodes, filho daquele Herodes, chamado o Grande, criminoso e déspota, que viveu ao tempo do nascimento de Cristo. Herodes vivia escandalosamente, tendo raptado Herodíades, esposa de seu irmão Filipe. Essa união ilícita era motivo de grave escândalo no meio judaico. Não havia quem se sentisse com coragem de censurar o monarca. João Batista não podia, como profeta, ficar omisso e declarou publicamente e com toda franqueza, não te é lícito viver com a mulher de teu irmão. Herodíades, a mulher escandalosa, não aturou esta censura e prometeu vingança. Conseguiu que Herodes mandasse encarcerar João Batista, apesar de o monarca dedicar, talvez por superstição, grande veneração ao corajoso profeta. A morte de João esteve à altura de sua alta missão. O evangelista São Marcos nos escreve este martírio. Chegou o dia propício. Herodes, por ocasião de seu aniversário, ofereceu um banquete aos magnatas e as grandes personalidades da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e convivas. Então o rei disse à moça, pede-me o que bem quiseres e te darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e consultou a mãe. O que é que eu peço? E ela respondeu, a cabeça de João Batista. Voltando logo à presença do rei, fez o pedido. Quero agora mesmo me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atender-lhe. E imediatamente mandou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. Ele foi e lhe captou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato e deu à jovem e essa entregou à mãe. Os discípulos de São João puderam apoderar-se do corpo do santo e deram-lhe sepultura em uma cidade de Samaria. Puseram a cabeça de parte, a qual, tendo sido encontrada no tempo do grande Constantino, foi transportada a Constantinopla com grande solenidade, onde mais tarde se trasladou para o Ocidente, venerando-se em Roma a maior parte dela. Jesus chamou João Batista de lâmpada ardente e luminosa. Assim foi ele na vida e muito mais no testemunho glorioso de seu sangue. Ó Deus, quisesse que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho. Como ele tombou na luta pela justiça e a verdade, faze-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Batista, rogai por nós. Cada um nasce com o seu destino, como Deus nos criou para cumprir. Quem carrega a sua cruz com o amor vai em frente sem desistir. Zacarias e Santa Isabel conseguiram milagre divino, pois já tinham idade avançada. Isabel esperava o menino. Pois já tinham idade avançada. Isabel esperava o menino. João Batista era seu nome, o precursor do filho do homem. João Batista era seu nome, o precursor do filho do homem. Virgem Mãe esperava Jesus, Isabel esperava João, Maria. Maria, quando o visitou, sua prima sentiu emoção. No seu ventre pulou o menino, entre as duas ao se abraçar. João Batista era o filho do homem. Era o filho de Deus que ali estava, que João veio pra anunciar. Era o filho de Deus que ali estava, que João veio pra anunciar. João Batista era seu nome, João Batista era seu nome, o precursor do filho do homem. João Batista era seu nome, o precursor do filho do homem. João Batista era seu nome, em casa do filho do homem. Legenda Adriana Zanotto